olá boa tarde vamos falar do nosso módulo gps produzido e projetado aqui no brasil tá ele usa uma tecnologia de diversidade que usa que duas antenas de gps e um conjunto híbrido aqui por indutância para não ter cancelamento de fase né e aqui ele já mostra quando está sincronizado se ele pega o led de frente ó vai dar um flash bacana aqui ó vou botando até a tela do filmador aqui no celular qual a vantagem que ele tem um sistema de proteção também se uma antena entrar em curto ele não ignora a outra né e vice-versa olha lá o software aqui trabalhando né só a gente dá uma olhadinha é mesmo tampando uma antena aqui ó ela não tampa na antena ele continua recebendo degrado um pouco mas não perde sinal agora vou tampar outra aqui ó e também ó ele degrada mas não cai o sinal essa que é sacada aqui então é muito utilizado para rastreador sistemas de coletadeira de cana soja etc em tratores tá bom é um produto nacional gerando empregos aqui no brasil aqui as antenas aqui a visão dos satélites tá bom ó aqui nosso latilongue aqui e a posicionamento aqui ó oito satélites visíveis elas 13 visíveis e oito traqueados sincronizados né e o mais legal gente é isso aqui ó a gente tá dentro do laboratório ó só tem por cento fechado aqui é o alaje em cima tem um telhado ainda e eles falam tá perto da janela lá janela tá lá distante lá uns quatro metros da gente aqui ó vamos ver uma janela lá e tem uma grade metálica ainda né é a prissina de alumínio lá e é isso aí ó aqui ó é um produto de nossa engenharia aqui já empregos do Brasil aqui módulo de diversidade sincronizado nós vendemos ele na estrutura metálica aqui tá placa para explicar o conceito da diversidade né e para os clientes verificarem a construção é uma antena compacta de 30 db que tem 2 e meio 2,7 volts até 5 volts e é isso aí ó muito obrigado um abraço aí agradeço você perdeu um pouquinho do seu tempo ver nossos vídeos aí ó gostou deixa seu like aqui e seus comentários vou deixar um link aqui embaixo aqui para o nosso contato ou aqui ó o cartão da nossa empresa aqui muito obrigado um abraço aí e até a próxima gente valeu aí hein isso aí deixa filmando aqui valeu aí valeu aí um abraço até a próxima e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Amém.